E agora partiu Providence E agora nós estamos aqui no Mall Providence Olha esse teatro aqui em Providence, em Rhode Island Que lindo! E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Gente, olha que pintura Gente, olha que pintura E essa rua aqui é um pedacinho da Itália Little Italy Bem bonitinho E até a linha de divisão da rua é com as cores da Itália Aqui em Providence, through the island Olha que pintura E esse aqui é um pedacinho da Itália E esse aqui é um pedacinho da Itália E esse aqui é um pedacinho da Itália